Galera, eu andei nesse daqui, olha aqui, está aqui, olha aqui, é esse aqui, o nome dele, eu não sei qual é, eu não perguntei, só sei que um dia eu andei com o guri, esse aí não é o guri, eu acho que o nome dele é princesa, e aí princesa, na boa, você é uma gata. Bom galera, agora estamos indo embora, tchau princesa, é, bom, agora estamos indo embora, é, é, agora eu acho que a gente vai embora, haha, eu falei isso três vezes que pareceu que vai embora, nem é mais a palavra vai embora, ela parece algum tipo de bicicleta, eu sou retardada. Então foi isso galera, tchau.